Bom dia meu povo, tudo bem? Muito obrigado aí, uma boa viagem para vocês, que Deus abençoe grandemente aí o retorno de vocês, muito bom dia, tudo bem, se divertiram? Muito, 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 muito Muito obrigado, então vou continuar dançando Um prazerão mais uma vez, para nós encontrarmos mais uma vez Fique contente de contar com toda a saúde Se Deus quiser, tudo de bom para você, viu? Muito obrigado Só tenho a agradecer Se Deus quiser Amém Oi, oi gatinhos Beleza? É, maravilha Tudo bom, rapazinho? Esse retorno para vocês Deus abençoe Espero que tenha muito cuidado Que informe E aí, rapaz, beleza? Maravilha Muito obrigado Eu vou Parece que tem uma coltrona vazia É nessa que eu vou Obrigada Oi, meu filho Olha só quem está aqui Ai, que menino Ai, que menino Ai, que menino Ai, que menino Ela veio me procurar Aquele homem Ou, na hora que ia embora Aí fica ali, pois é Tinha que ter falado do dia que chegou Eu não falei nada Eu quero atacar Toda hora está mexendo o saco Muito obrigado Espero que tenham gostado Que retornem Que menino A gente pode voltar Que o homem Traga assim Traga os cachorros Que traz tudo Que traz tudo Que traz tudo Muito obrigado Onde o bopo? O outro não existe. O outro não existe. O outro retorna. O que você tem aí? Ele não se pediu assim. A um namorado que ela roubou aí. Ele tá pedindo só de mim. A um namorado que ela roubou aí. Pois é, pois é, pois é. Ah, o cara de arruga? Fica lembrando toda hora, né? Deixa pro ano que vem. Até lá eu vou localizar esse caboclo aí. Até o próximo ano. Até lá. Bom, pessoal, então olha, muito obrigado a todos aqui pela preferência que deram de retornar a casa de vocês. Motivo de muita alegria e honra pra mim e pros meus colaboradores. Espero vê-los aqui o ano que vem, se Deus quiser. Um feliz retorno. Que Deus abençoe a todos vocês. Beijo no coração de cada um e até o próximo. Deus quiser. E aí, eu vou te agradecer. É isso que agradeço. É isso que agradeço. Ó, 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 ó. Claro. Olha, e para a luta ver o cartão. Quem mais quer cartão aqui? Aí, meu. Aí, meu WhatsApp. Perdeu o sono de madrugada, é só me ligar. Rá, 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 rá. Maravilha. Felicidade pra vocês. Deus abençoe. Vamos lá ter um caminho lá, pessoal. Tercerão. Avançoe. 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 Isso é um paru de bateria. Avançoe. Eu, oi, avançar. Avançoe. Avanço. Avanço. Um paru. Avanço.